Oi, galera da Casa Vogue, tudo bem? Eu sou a Luciana Gimenez e hoje eu vou convidar vocês para conhecer a minha casa. Bem-vindos! Quando eu resolvi mudar pra São Paulo, foi por acaso. Um dia a gente estava passando por aqui, meu filho, Lucas, foi aqui no banheiro. A gente estava pegando o helicóptero no escritório do Zé Cauremo e a gente viu a maquete. A gente achou incrível. Eu comprei na planta e eu acabei mudando pro apartamento do lado, que é meu. E aí moramos ali por 10 anos, 12, sei lá, já fiquei bastante tempo. Quando eu me separei, um dia eu falei, nossa, eu preciso me mudar. Preciso porque eu ainda coabitava com o meu ex-marido. Aí eu entrei aqui, no que eu entrei nessa sala, não tinha nada. A sala estava realmente vazia. E ele estava em um lindo porto sol. Eu olhei e falei, gente, é o meu apartamento. E eu me mudei pra cá em janeiro. Fevereiro, março, começou a pandemia. Então não tinha nada dentro. Não tinha uma cama, não tinha um sofá, não tinha nada. Foi bem desafiador. Ao mesmo tempo, foi libertador. Porque eu tive que me virar. E foi uma mudança assim que não foi tão drástica. Entendeu? Tipo, se mudar, toda a separação já não é fácil. Você sair de casa, fui eu que saí de casa. Então, ter ido para o lado, eu acho que com os meus filhos, até pra mim, foi uma coisa mais delicada. Você tá quase perto. O meu filho só desce e vai para o apartamento aqui do lado. Então, eu gosto muito de morar em casa. Eu sempre digo que os meus apartamentos são casas flutuando. Porque eu tenho uma sensação de casa aqui. Eu tenho espaços abertos. Eu nunca gostei de ficar já ao lado. Eu tenho claustrofobia. Eu não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria, talvez. Eu tive a ajuda de um arquiteto muito legal, um querido amigo. O Renan Altera, que nos ajudou. Ele, assim, ele me convenceu algumas coisas que eu nem sabia que eu gostava. Eu não sabia. Por exemplo, eu queria as paredes brancas. E ele me convenceu que não. Eu queria porque eu queria as paredes brancas. Ele falou, não, não dá, não dá. Foi uma certa. A gente teve uma queda de braço ali. Porque eu falei, vai ficar escuro. E ele insistiu muito. E realmente, hoje eu olho e foi dar uma cara mais de aconchego. Agora eu acabei de pintar uma parede ali em cima de vermelho. Pasmem. Eu queria uma coisa bastante aconchegante também. Porque eu tenho criança em casa. E eu acho que casa tem que ser um lugar que você gosta de sentar, gosta de dar festa. Não que eu dê muita. Mas as pessoas se sintam confortáveis. Eu queria um sofá que fosse gostoso de sentar. Eu não gosto daquelas coisas que parecem conceito. Fica muito bonito na hora de sentar. Você quase machuca um bom bom. O meu quarto, pra mim, foi uma realização pessoal muito grande. Esse quarto, eu decidi, eu quero um quarto assim. Eu quero um quarto muito confortável. Eu quero a melhor cama que eu possa ter. Foi realmente uma realização. Olha, eu acho que a moda, cada um faz a sua. Não dá pra gente... Eu acho muito bonita essas casas. Como eu te falei, que a gente olha e fala, nossa, é muito estilizada, né? Legal. Mas eu acho que a moda é o que você se sente bem. Então eu acho que os móveis também tem uma coisa meio... A bola da vez. Mas eu acho que tem que ser... Pra mim, sempre foi o que eu gosto. Esse quadro aqui foi um quadro que eu comprei. Foi o primeiro... Eu acho que a primeira aquisição que eu tive, assim, de peso. Não amei. Não, de Cavalcante. Esse quadro aqui eu comprei agora. Não tem muito tempo. Ele é do vermelho. Eu gosto desse street art misturado com historinha. E é engraçado que eu não conseguia achar umas obras pra cá. E eu acho que a obra tem que falar com você. Não acho que a gente compre coisas só pra investir. Eu acho que você tem que comprar uma coisa que você realmente se identifique. Eu acho que tem que ser assim, né? Não pode ser... Tá, vamos agora arrumar. Porque quando você vai agora, eu tenho que fazer um apartamento. Não é que você encontra tudo. Eu tenho aquelas coisas de viagem. Tem umas guitarras aí do Mick Jagger e da galera. Que são coisas que foram doadas pra gente. A gente colocou na parede. Tem algumas coisas engraçadas. Tipo, todos os meus telefones antigos. Eu sou muito da tecnologia. Eu falei, gente, vou ter que fazer alguma coisa com isso. E no MoMA tem essas coisas que em casa também vai ter. Então é muito assim a minha cara. E eu sempre pergunto pros meus filhos. O que vocês acham? Porque eles moram aqui. Teve um momento que eu saí da minha casa antiga. Depois que eu me separei. E o meu filho mais velho me falou uma coisa. Eu tava muito triste sentada na escada. Nunca me esqueço disso. Meu filho mais velho sentou ao meu lado. Falou, mamãe, não fica triste. A casa da gente é onde nós estamos. E onde os que a gente ama estão. Então não é a casca. E sim quem habita. Quem tá dentro. E isso me marcou muito. Então eu acho que meus filhos, meus bichos. E pais.